hoje um ciclo do seu barraco se quebra hein amor o que que você tá aprontando aí amor olha se a avó vê isso aí você sabe que você vai arrumar o caso babá enfia aí para dentro Letícia quando couber você já taca aí é coisa boa coisa boa cadê o motomoto o motomoto não trabalha o motomoto Biza cadê o motomoto Biza o motomoto mano o motomoto não quer trabalhar segura um pouquinho aí mano segura um pouco aí família essa é a situação do meu carro tá ligado levanta amor essa situação do meu carro tá ligado olha tem coisa aqui atrás ainda tá vindo mais coisa e ainda assim vai vir um caminhão de mudanças tá ligado sim finalmente encontramos a casa conseguimos ligar a luz na casa botar internet botar água botar tudo que precisava tá ligado tá ligado e bom hoje é a grande mudança que vão se mudar de uma casa para outra eu acho que cabe vó eu acho que eita pega nossa ô motomoto viado não sei se vai caber não viado viado a panela de comida olha irmão eu acho que aqui não cabe mais nada não viado vê se fecha vê se fecha fechou fechou bem no monitor mas eu acho que vai ter que cortar o portão aqui ó viado ó tá ligado me encostou aqui abriu aqui e ver onde você consegue enfiar que você tem cabelo ser aí também viado ó tem um maluco mijando as tuas costas viado chato vamos meter marcha família vamos meter marcha e hoje promete hoje promete o que mudança zona golfão golfão de frete está na pista esqueça o mano do céu nós não é possível nós só descarregou isso aqui viado irmão aonde gente mano tá no barraco novo da gás tá ligado descarrega mais esse aqui e mais aqui mano nossa papo reto mano ideia é um bagulho cansativo mano vamos para a segunda viagem agora o que é o ano chegamos aqui entrar desse daqui vamos descarregar parado aqui no barraco tá ligado coisa boa coisa boa amor você tá ansiosa para o seu novo barraco aqui ó quer ver a escada que vai ver cadê 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 carrega nossa senhora mano olha isso você vai meter marcha também viado vamos para cima fi não desanima não moto moto e aí é família voltamos aqui para fazer a segunda viagem tá ligado chegou um caminhão agora irmão eu não sabia que ia vincar um negócio de caminhão para nós ter que levar no carro também né mas que vai dentro nossa ainda bem vai o bagulho é o seguinte estamos levando as coisas pequenas no carro tá ligado obrigado para não ocupar também as coisas que quebra também tá ligado no carro para ocupar ali e não quebrar tá ligado e ali nós tá levando os bagulho mais grande cama colchão e tudo mais tá ligado então vamos partir a minha mãe vai ter que fazer duas viagens também eu também vou ter que fazer duas viagens com o meu carro chama coisa boa que coisa boa não vai ter mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí motor moto vamos pegar vamos pegar força morro cuidado tá tem pesado aí fodeu já tá macha 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 a família mano acabei de descobrir que o rolamento do meu carro tá estourado mano Olha pegando br o rolamento de carro estourado olha barulhona mano parece uma turbina amor tomara que não caia a roda você acha que é fácil aplicar rolamento não não fácil não é também mano tá com o carro cheio tá ligado tá com o carro cheio de novo segunda viagem e vamos lá mano vamos lá vamos lá tá ligado é o caminhão tá lá fazendo a mudança eu tenho que fazer as duas viagens do caminhão também duas a três viagens e já estamos na segunda viagem com o carro mano levando coisa pequena e tudo mais tá ligado agora vamos lá que tem que subir tudo aquelas escadas de novo lá tá ligado e é isso mano vambora vamos descer da BR tá muito perigoso esse isolamento mano Deus o livre vambora vambora família momento de marcha ai caralho e chegamos chegamos segunda viagem barracão da Gabs esqueça tudo vamos meter marcha amor só vem na escada já me deu uma canseira por quê que é grande mano olha isso família nossa mano tem até esquecido mano nem parece que faz meia hora que eu saí daqui mano essa escada grande de frente mano de frente mano meu Deus do céu olha eu tenho eu sou obrigado a ficar no carro porque se tiver que tirar o carro eu não sei dirigir tu não sabe ela não sabe eu tenho que segurar o porta-mala tem que descer as caixas e vocês tem que subir escada olha que legal não amor olha o carro é baixado não dá não dá de abrir as portas não sei calçado aqui ó entendeu é isso que eu tô tentando explicar vambora família mano olha o golfe hoje veio cheio hein mano contar para vocês só que tem um problema mano ah ah o porta-mala não segura sem amortecedor tá ligado mas olha isso mano tanto de coisa que tá lá no nóia mano olha quanto que eu imaginar que ia lançar um golfe para ter que fazer frente mano pelo amor de Deus vambora família vambora marcha e é chegamos aqui tá ligado o golfão tá aí tá com mais coisa dentro TV e não sei o que mas não sei o que no porta-mala caminhão de mudança está aqui tá ligado o caminhão de mudança já tá já tá já tá esvaziando porque ele vestia até aqui tá ligado e bom vamos continuar subindo as coisas aqui tá ligado é cansado é cansativo mas vou mostrar para vocês mais ou menos como tá ficando tá ligado olha o tamanho de escada mano você tá louco mano você é louco mano é cansativo cara ficou uma antiga casa lá para organizar lá o próximo caminhão de mudança tá ligado tá ligado e a gente veio para cá para organizar aqui dentro descarrega o caminhão e descarregar o golfe e etc tá ligado bom é isso e descarrega muita coisa já tá ligado bastante coisa descarregado aqui também mano tudo certo tá ligado e aqui no quarto da avó tem ali os gatos estão aqui também espero que os gatos não fujam tá ligado é isso vamos meter em marcha vai irmão é uma das últimas coisas viado irmão você quase teve um infarto no coração chega trem nossa irmão tem que erguer esse daqui porque tem mais dois desse daí e ele fora uma hora ali mais grande ainda fica vai vai três dois um coisa ali ainda é o cacete lá no trânsito nessa escada mano papo reto três dois um vai ah não é muito mole vai 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 aqui eu tô pegando embaixo é família uma das últimas vezes que a gente vai gravar aqui dentro que a gente vai entrar aqui dentro e vai mostrar para vocês aqui dentro tá ligado mano tá vazio ué o que que essa cama tá fazendo aqui ela não vai porque que não e a bisa mas a bisa também é velha tá bom vai ela pode ficar aqui mano tá tudo vazio já tá ligado você tem a cama ali mano tudo completamente vazio mano vazio tá ligado meu Deus do céu mano nossa papo reto família olha isso família tá tudo vazio mano tudo 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 vazio meu Deus do céu vamos lá então venha você vai de corona comigo não você vai de corona comigo vai 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 amor da minha vida ou qual que é o insta da da bisa é bisa clori bisa clori é isso aí vamos seguir vamos seguir vamos seguir aí meu netinho eu me sigo eu preciso de vocês amo vocês obrigado por estarem me seguindo a gente que segue é isso aí é isso aí é isso aí ó ó se bom a bisa família bisa muito fofa não é bisa e eu não sei não 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 tá mano tá bom tá bom mano olha isso tudo 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 fazer o que isso daqui tá eu deixo comigo que eu levo mano aqui se encerra um ciclo é nunca mais exatamente amém que Deus abençoe quem vir pra cá porque nós somos muito abençoados vizinhos bom casa boa o proprietário melhor ainda eu só tenho a agradecer a Deus que nós sejam felizes como fomos aqui na outra residência isso aí mano e vocês não esqueçam que eu existo é avisa avisa tá sempre com nós avisa aqui fechamento mano enfim encerramos o ciclo nunca mais vamos pisar nessa casa aqui tá a última coisa que falta pra gente descer e levar embora tá ligado vamos levar embora e a partir do momento que a gente sair daqui a gente não volta mais tá ligado